Olá, queres saber se existe mesmo karma? Fica aí para o próximo vídeo. Ora, o karma é essa palavra que confunde tanta gente. Ah, karma, não há karma. Ah, sim, este é o meu karma. Isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum e vou explicar porquê. O karma é a sensação que a pessoa tem de algo que ela não expandiu nela própria. As pessoas têm a tendência de achar que o karma é uma forma de castigo. Está muito enraizado na nossa cultura, no nosso ADN, a ideia do castigo, do castigo divino, tal e qual como fazia a religião. E esse conceito transferiu-se para a ideia de karma. Mas karma não deve ser visto dessa forma. Ninguém tem um castigo, o universo não castiga. O universo simplesmente cria condições para eu poder despertar novas competências em mim e com isso desenvolvê-las. Se eu não as fizer, parece que a vida me está a bater, parece que a vida está a criar situações desagradáveis. Mas a única coisa que está a acontecer é que eu, por não expandir a minha capacidade, estou a atrair essas condições para a minha vida. Que é completamente diferente de achar que isto é um castigo. Aliás, a ideia de acharmos que é um castigo já é perturbadora, porque a pessoa que acha isso vai deixar de caminhar atrás, vai deixar de fazer pela vida. Porque acha que, olha, isto é o meu karma e aqui estou eu. Não façam isso. Nada tem que ser o vosso karma. Se existe uma coisa que recorrentemente vos acontece e que é desagradável, é porque vocês têm que procurar algo para ultrapassar. Têm que procurar uma competência em vocês que está adormecida e essa competência é que vai dar essa vantagem e a solução para o determinado problema. Vamos supor que a pessoa tem como norma, como tendência, ter sempre pessoas que são egoístas na sua vida. Por exemplo, há muita gente que diz isso. Ah, as pessoas só põem pessoas egoístas, as pessoas só pensam nelas próprias, as pessoas não pensam em mim, só pensam nelas próprias. Ok. O que é que tens que aprender? Tens que aprender a pensar mais em ti. Porque essas pessoas egoístas aparecem na tua vida para te ensinar a que tu faças isso em bom, que é pensar-se em ti primeiro. E claro que a pessoa pensa, ah, isto é o meu karma, levar com pessoas egoístas. Não, não. O teu karma, que é uma missão que tu tens, é desenvolver a capacidade não de ser egoísta, mas de saber pensar em ti. Porque a pessoa normalmente que lhe faz como são pessoas egoístas, são as pessoas que se colocam em último lugar. Se tu és uma dessas pessoas que te colocam em último lugar e achas que as pessoas são egoístas, se calhar devias começar a pensar um bocadinho mais em ti e a colocar-te em primeiro lugar. Porque tu tens igual importância. E repara, não é egoísmo quando nós queremos que a outra pessoa pense em nós e não nela própria? Porque eu não sei fazer isso? Claro que é. Então isto não tem nada a ver com karma. Tem a ver com lições não aprendidas. E, portanto, é isso que eu gostava hoje de transmitir. Esqueçam a questão do karma. O karma, da maneira como toda a gente entende, não faz sentido. O que nós temos que fazer é procurar quais são as áreas da nossa vida que pedem o nosso crescimento. Sabem que, por exemplo, o Jordan Peterson, aquele conhecido psicólogo do Canadá, disse há pouco tempo que quando nós somos expostos à situação de stress, há sequências genéticas no nosso código genético que são ativadas. Ou seja, novas competências que são ativadas por força de uma situação difícil. Ora, isso é totalmente compatível com esta visão e com a minha visão espiritual da vida. Vou-vos dizer porquê. Porque quando nós temos situações na vida, o Universo trouxe-vos essa situação para vocês poderem desenvolver e ativar uma competência espiritual que vocês trouxeram para esta vida. Portanto, se tens coisas difíceis na tua vida, se tens coisas desafiantes, acredita. É a forma que o Universo arranjou para te criar as condições melhores e mais necessárias para tu poderes evoluir da melhor forma possível e mais rapidamente também. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Até ao próximo. Obrigado por escutares.